Música Fala galera do canal aqui, fala aqui com o Alex aqui trazendo mais um vídeo E o vídeo trazendo aqui um novo jogo que lançou aí Mano, que vocês não vão se lembrar muito da nossa nostalgia Que é chamada aqui Diamante Roster Deixa eu ver como é o novo jogo aqui, pera aí Diamante Roster, o Cache É o novo jogo da Play Store que lançou aí Que é os fãs aí desse jogo Né, Diamante Roster Quem conhece Diamante Roster vai lembrar muito da nossa nostalgia E os caras lançaram o Diamante Roster para Android Sério mano, os fãs games, olha que incrível Olha, oxi Ah tá, vou ter que Ah tá É, a gente tem que ir pra cá, tá O Grande Templo de Yang Jok Mano, tá muito incrível, bem feito, velho Esse jogo, velho Eu não sei o que eu ia dizer, né Porque ele treina muito pra fazer as coisas Ah, é só você apertar esse controlezinho aqui Tá vendo esse controle aqui embaixo, galera? Esse controle aqui, ó Você pode mudar Qual que vai ser Tem joystick Vai ser com mão Pode ser assim Só que eu vou botar Em joystick Ah, também tem Ah, passa a cidade Só apertar aqui em salve Esse aqui lá Eu vou assim mesmo Porque assim é melhor, né Aqui, né Ó, tem algumas coisas aqui Tomar cuidado, né Nossa, mano Mano É igual diamante rusty mesmo, velho Só que bem diferente Caramba, mano Esse controle aqui tá meio ruim Pô, pum Vé, botou trocar aqui Eu vou botar Isso aqui Aqui Ah, agora melhorou Melhorou Tá, melhorou agora Tem que botar esse controle aqui Ó, subi de leva aqui Nossa, mano Tem negócio de recompensa, velho Ó que incrível, velho Que esses caras Colocaram, velho Mano Muito bem feito, velho Incrível É tipo que é um diamante rusty, né, galera Só que mais evoluído Atualizado, né Mano, tá muito incrível esse aqui, velho Sério Meu Deus do céu Você vê aqui, ó Nossa Olha a animação ele abri no baú, velho Ó que incrível, velho Ó, desbrocão Você encontrou uma música Isso ajudará a encontrar a saída Ah, tá Muito incrível, tá Vou botar aqui Ó Aqui tá dizendo Tutorial Evite bloquear o seu próprio caminho Ao empurrar as rochas Você pode colocar todos os objetos Em exposição original Ah, é tipo Ah, é tipo Que é meio igual ao jogo O jogo original, galera Quando você faz uma merda errada Uma merda Bosta errada Aí você bota aquele círculo, né Pra resetar Não botar uma poxa com o Tava, né Mano, é muito incrível, velho Isso aqui, velho Aqui, ó Só que, né Esse daqui é diferente, né Você gasta Aqui mesmo Energia Tipo que é o Diamante raster Mais evoluído Entendeu? Tá, vou ter que fazer assim Andar aqui Nossa, ó Tem o som do Minecraft, né Você viu, galera O som do Minecraft Ó, as bloqueiam as coisas Aqui a gente tem Ganhar algum ventre Aqui Se você não poder alcançar Isso aqui E se o caminho Tiver bloqueado Pressiona o botão A qualquer momento Pra voltar para o último Ah, quer dizer que é igual Do jogo mesmo Quando você Você tá preso em algum lugar Não tem como voltar Aí você vai ter que Voltar onde você tava Mas isso custará 100 Quando você, né Não voltar Se fizer alguma coisa errada Tava muito longe Ficou preso Aí de volta Se fizer alguma coisa De novo, galera Minecraft, né Aí encontrou Marshmallow Ó Tá encontrando aqui Quinta de joias É Marshmallow Tipo isso, né Nossa Tem um bocadinho Com cena aqui Saída Impressionante Você acabou de concluir O tutorial É fácil, né Nossa, mano Ó como mudou, véi Nossa, mano Mano, mano Nunca vi essa parte Só vi a parte do início, véi Mano É tipo diamante rust Só que atualizado, véi Mano, que incrível, véi Esses caras, mano Mano, esses caras Muito inspirados nesse jogo, véi Essa é sua energia Você pode usar Para empurrar os pt-gru De volta ao posto de controle Tenta evitar As armadilhas Cobra Isso custará Muita energia Ah, entendi, galera Essas coisas, né Mano, se quiser que eu faça A série desse jogo, né Diamante rust Esse aqui lá Essas coisas Comente nos comentários, né Que eu posso fazer aí Essas coisas Mano Já deu muita nossa energia Quando já joguei esse jogo Quando jogava diamante rust Essas coisas Mano Do céu Vamos lá Vamos continuar aqui A energia é mais importante É A energia é mais importante Você não pode fazer mais assim Ela Eu vou Só que as maneiras de obter energia Comida pode te dar mais energia Vamos cozinhar Algo delicioso Desbroquei a primeira panela Agora para que eu possa Cozinhar algo para você Toque no botão Para selecionar a receita Que você deseja selecionar Tá Tem um Tem aqui o Tem o leite, né Agora é minha vez Volte em Dez minutos Que eu preparei para você Ah, é tipo Que é um Cozinheira, né Continua sua aventura agora E se lembra-se E não se asprece Ó, eu tenho aqui Negócio, bagulho aqui O que é isso aqui? Ah, tá Desbroquear Equipamento É, deixa eu ver aqui Nossa, tem loja, véi Que incrível, véi Mano Os caras parece que Inspiraram, né Aqui mesmo É, outros jogos, né Da franquia, né Que é o Clash Royale Essas coisas Com esse jogo Nossa, tem torre ali Que bagulho é aquele ali, mano Ah, tem aqui Abaixo de loja aqui, ó, né O Totoriano mostrou isso, né Deixa eu ver o bagulho aqui, mano Ah, inventário Ó Capacete Nossa Incrível, né Equipei aqui, né Então vamos aqui Jogar aqui, galera Deu tempo aqui Ragnarok Deu pra Bariar T-Black É porque No jogo original mesmo É só quatro mapas Essa Essa E essa aqui E essa Essa aqui é a última, né Ah, não Essa aqui é a última, não É tipo Que é o chefão, né Não sei, né Mas Aqui, ó Vamos aqui Vamos jogar a primeira fase Porque é igual Do original Vamos aqui, ó Temos aqui Algumas bananas Comidas Pra comer aqui E O leite tá fazendo ali Então vamos lá Deixa eu jogar aqui, mano Mano, chegou aqui Não, não, não Tomei dano Caramba Do céu Que burrice minha Cuidado aqui Pra não morrer aqui, né Ah, tem algumas cobras aqui Filhadas da manga, né Igual no jogo Só que Com o sprite bem diferente Nossa Ó, mano Aquele foguinho, velho Mano Do céu, né Aqui do foguinho Mano Jogar esse jogo Com esse fogo aí É muito chato, velho Tá Vou descer aqui Pegou as cobras Ah, tem uma cobra também Que segue, galera Não, não, não Ah Que burrice, velho Mano do céu Vou ter que fazer isso aqui De novo Vamos lá Eu não vou tentar Gastar energia Vamos lá, galera Não posso fazer burrice aqui Não, velho Não Ai, filha da manga Sai Essa serpente, velho É muito chata, velho Tá Tipo que eu fui preso, né Mas Ah, eu tenho que ver Minha vida também, né Olha Olha Ganhei Gema Ok, vamos lá Vamos aqui Vamos pra aqui Pro lado Vai cuidar Dessas Nessas chamas Véi Véi Vem, mano Não dá Não, não Pô, véi Olha Ah, tá As compas que eu ganhei Ah, posso comer aqui, ó Pra recuperar minha energia Mas eu não vou comer agora, né Eu vou comer Porque eu tô com pouca, né Vai, come aí Recupera a hora ali um pouco Véi Esse jogo aqui é muito Muito bem Feito, velho Se quiser baixar o jogo também Esqueci pra falar pra vocês, galera Tá na descrição Com a informação do jogo Que eu sempre deixo, né Pra vocês ficarem bem formados Ah, não De novo fazendo burrice, velho Mano, esse jogo é muito incrível, velho Nossa Ah, eu cumpri o bagulho ali Vou ter que descer aqui Mais cuidado, né Não Pô, velho Não sabia que tinha Passava merda na cobra ali, velho Essa cobra é estúpida, velho Se tivesse a martela ali Você até... Ah, tá Vou ter que... Ah Eu saquei Vou ter que esperar aí Pra lá Aí eu tenho que Descubar pra cair Ah Entendi, galera Entendi Ah, precisa... Olha na sua frente Pega o número indicado Para abrir Ah, vou ter que precisar de... De... Vou tomar cuidado aqui, né Eu tenho... Mano, minha mão tá Esquegando aqui Que assim, né É que tu... Deixa eu fazer isso aqui Não É, burrice, né Deixa eu ver os conteúdos aqui É, vou deixar assim Meio que é melhor, né Deixa assim Quando tava mesmo Vamos lá Vamos pegar aqui o baú Ó, ganhei mais uma A gema aqui mesmo É... Gema roxa, né E aqui passamos De fase Primeira fase que passamos aqui, galera Né É porque eu... Eu... Me acertaram seis, né Eu tentei mais uma vez É, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui É só isso Eu venho mostrando o jogo, galera Tal, pra vocês Se quiser contar Esse episódio desse jogo aqui Incrível Nostálgica aí do... É... É... Antigamente da Gameloft Nessas coisas da Java, né Né E é isso E falou, galera Até o próximo vídeo E fui Se quiser que eu faça aí Mais vídeos desse jogo Comenta nos comentários O que eu posso fazer aí Com vocês, né E falou Até o próximo vídeo E... Fui E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL